É, olha como que nós vem, como que nós vem Divulguiu e sei, hoje é praia grande que fala É, olha como que nós vem, divulguiu e sei Na garagem, na vira, ela filha na minha ria E quando eu passo a bandida, pousa na picadinha Não adianta disfarçar, hoje é praia grande que fala Jureireu, Batubéu, Alaa, Roletano por todas as praias É, olha como que nós vem WG Splunk Funk lançou, fui teu É, olha como que nós vem, divulguiu e sei Na garagem, na vira, ela filha na minha ria E quando eu passo a bandida, pousa na picadinha Não adianta disfarçar, hoje é praia grande que fala Jureireu, Batubéu, Alaa, Roletano por todas as praias Ah, 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 oh É, olha como que nós vem Essa é mais uma do DGNB, tá? Vai se acostumando WG Splatfunk lançou, fudeu